Senhoras e senhores Faça de mim o seu altar, seu louva a Deus Nasci para ser o seu escravo, o guia Sonha a estrada que me traz o dia Senhora dona, eu lhe dou meu coração Faça de mim o seu altar, seu louva a Deus Nasci para ser o seu escravo, o guia Sonha a estrada que me traz o dia Senhora dona da paixão Quero o vento e o pensamento Quero o vinho, quero o pão Quero a leite, quero a mesa Quero a caça e a oração Corazão La, 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 la Quero o vento e o pensamento Quero o vinho, quero o pão Quero a leite, quero a mesa Quero a caça e a oração Oração Si ora dona da paixão La, 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 la Amém. Amém.